Hoje, né, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha costela de Adão. Quando eu comprei ela, ela tinha, aliás, eu ganhei, né, ela tinha quatro folhas, mas daí, duas, foi amarelando, amarelando, né, aqui, ó, a outra amarelou até que eu precisei tirá-la daqui. Agora ela tem só duas folhas, né, e depois de um longo período, gente, acho que uns dois meses de dormir, eu pensei até que ela não ia mais revigorar, né, que ela ia morrer, mas ó aqui, depois de dois meses de dormência, ela tá nascendo uma nova folha aqui, e eu creio que agora ela vai para frente, né, porque eu não sabia que a costela de Adão entra em dormência, tá aqui, ó, essa folha ainda tá meio amarelada, mas agora tá brotando aqui, né, saiu aqui uma nova folha, e eu creio que agora ela vai para frente, gente. É apenas um pequeno vídeo, só para mostrar para vocês que a costela de Adão entra em dormência, tá? Então, quando a sua entra em dormência, não jogue fora, não, não fique triste, não. Mesmo que caia todas as folhas, fique só uma, que nem a minha ficou duas aqui, eu fiquei até triste, mas agora, olha aí, tá com os três a quatro dias que ela saiu essa folhinha nova aí, e agora tá me alegrando de novo. Esse barulho aí, pessoal, é o trem passando, tá? É o trem que tá passando ali, tá bom, gente? Então, é isso. Minha costela de Adão aí, tomando uma nova folhagem. Então, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Se gostar, deixe seu like, seu comentário, para estar ajudando o canal a crescer, ok? Beijo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.